A Cunha, menino, e seu Gil, rapaz, foi pro INSS pra se aposentar, tentava se aposentar. Foi naquela fila o dia todinho, quando foi a ver dele, chegou lá, a moça disse, fatava uns documentos, ele voltou pra cá, a Prato de Maio, eu, a Dona Beatriz... Ô, mulher, você não acredita, passei o dia todinho naquela fila do INSS. Rapaz, na hora que eu tava pra me aposentar, a moça falou, fatava uns documentos, e eu tenho que ir atrás desse documento. Ai, Dona Beatriz, se por que é que você não deu outro jeito, Gil? Puxa, e que outro jeito eu ia dar, mulher? Era só você abaixar as calças. Puxa, abaixar as calças no meio do INSS, vai ficando doida? Por quê? Porque só assim você ia se aposentar por invalidez.